Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Lion da Central e junto aqui com o White a gente vai estar jogando outra partida de Paladins, tudo jóia contigo White? Tudo jóia cara Então vamos entrando aqui na partida, deixa eu ver, eu quero ir de Pharah De acordo com o White, esse Drogos aqui, esse dragão é a Pharah, é basicamente uma Pharah E vamos ver as habilidades dele Tá, então a Suprema é o soco do dragão que libera toda a sua fúria e tribuna os professores para dar um soco em altíssima velocidade causa incrível dano de 100% da vida, máximo do seu alvo Tá, então é uma Suprema que mata o alvo independente da vida Exatamente Que balanceado Ou seja, foca ela em alguém importante, por exemplo um Fernando, talvez um tanque Tá, ok, focar no tanque Tá, cospe fogo, tá, saliva inflamável, tá, dano adicional lançar, produz uma explosão, tá Salva de Mísseis, que é a Suprema da Pharah e o Shift que é o Impulso, beleza, já peguei aqui Então vamos jogar de Pharah, que é o Drogos Minha primeira partida de Drogos, tá, lembrando que essas são minhas primeiras partidas galera Eu nunca joguei com esses, eu nunca joguei paladins, então não faço ideia do que eu tô fazendo Tô pegando aqui, tá E eu tô de Groover de novo, porque é o suporte, né, porque é o suporte que eu tinha Tá, ok, já peguei aqui, dá pra voar aqui Tá, dá pra voar Hum, ok, isso daqui é uma guspida, que nojinho Dá pra explodir essa guspida eu acho, cara, dá uma tentada depois Nossa, legal, ok, já tô testando aqui as minhas coisas Tá, ok Tu viu a D.Va, cara, a gente tem a D.Va aqui também, ó Cadê a D.Va? Ah, essa daqui Ah, você é até D.Va, cara É o D.Va, é o D.Va, é o D.Va Vamos lá, capirar o ponto Já falei pra você parar de comparar os heróis, cara Ah, mano, é impossível, são idênticos Ó, ó, ó o Torbjorn, ó o Torbjorn Tá, ó, ó o Torbjorn Tá, ó, ó o Torbjorn Olha o Roderog aqui Ai, caraca, já tô levando um pau aqui Tá, gente, já pegou um cara melhorzinho Matou, tá ali, ó Matou Gostou da Pharah, cara, é divertido, né Cara, é tipo a Pharah, só que é um pouco mais lenta E ela cai muito rápida É, então Ó, aí, passando pra esquerda É, eu vim aqui Ah, não, é a Borboletinha Aliás, eu tenho que fazer uma gameplay com a Borboleta, cara Cara, foi o Torbjorn aqui Cara, eu fico chegando perto pra dar um soco, mas eu me lembro que não dá soco no streaming Pelo menos eu nunca vi Ai, que que é isso? Nossa, eu não sei como eu morri, cara Pode parecer estranho, mas Eu não sei muita coisa desse jogo também, cara Tá, ok, vamos lá Já voltei com tudo 71% da Suprema Pô, pegando Nossa, você é demais Ó, já tô no Torbjorn aqui, ó Pega o Torbjorn Cara, não dá pra dar soco, dá uma agonia aí Dá uma agonia, cara Eu quero, eu quero socar Nossa, peguei muito, viu? Eu vi, cara Que isso, a gente empurra a carroça aqui por fora? É, tem que empurrar a carroça pra, na beira-maras Nossa, mano, essa Borboleta mata tudo, cara Ok, vamos lá Cara, é legal jogar de Pharah Pena que ela não... Caraca, o Torbjorn aqui Mata o Torbjorn Mano, vou quebrar a torreta do cara aqui Você viu a torreta dele, cara? Eu vi Aff, a torreta dele me matou, cara O Torbjorn aqui deu trabalho, cara É que eu tô acostumado com a Pharah De ficar 100% do tempo voando, sabe? Só que esse cara aqui não dá pra ficar 100% do tempo voando Não dá pra ficar nem 10% voando Nossa, mano, esse cara tem que voar mais, cara A Pharah tem que voar mais Cara, é essa Buff no Drogo O cara veio deslizando por cima de mim, cara Essa bombinha dela dá muito dano, cara Ela se divide em várias Esse cara usa o escudo e fica na frente do escudo Não, eu não entendo Esse cara é um gênio Entra dentro, entra dentro do Insta Caraca Ok, vai Ok 30 segundos remaining Ih, aí você tá lutando Tanto Vou de matar e quando ele tá se deslizando Ai meu Deus Eu tenho que levar a carga Quebra a Значит Quebra a carga do cara se der Hum, hum Damn Go erf Ah, eu morri, cara Tenta levar aí Nossa senhora, a gente tá jogando com menos um velho, a gente tem um cara parado na base, vai que dá mano, meu fato, a gente tá com menos um cara, a diva tá parada na base, é muita estrelinha, ela não joga, a gente tá com menos um, ah, aquela anda ó, tá se mexendo a diva, é mas ela tá parada, ah mano, não dá pra deslucinar, não dá mesmo, triste cara, queria poder destruir o cenário, mas beleza, cara, a fara é boa, a fara é boa, pena que ela não via muito cara, eu tô mal acostumado, mas é muito dano também, é, é muito dano, beleza, vamos lá, mais uma partida de paladins, mais uma vitória, dá pra fazer emote também, não sei como, mas dá, é, aperta B, aí, cara, esse dragão é muito, muito legal cara, Muito bonitão, eu gostei dele Na hora de dar os agradecimentos no vídeo, cara, lembra de mim que tô jogando de suporte em todo o jogo pra você, cara É o White que tá carregando, na verdade é o White que tá carregando, cara Ae, matei o Lucian aqui Quebra a torreta, quebre a torreta Só, cara, quebra a torreta Por que que esse dragão não voa, cara? Ele não usa uma armadura da Pharah? Por que que ele não usa asas, cara? Exatamente, né, cara? Ele tem uma asa e não usa. Eu não entendo. É muito preguiçoso, cara. Que isso? Tomar cuidado, né? Não é daqui de casa, eu tô mesmo. Eu juro. Ai, tá me focando aqui, velho. Caiu. Ai, não, não caiu, não. Você, vem cá. Nossa, cara. Você explodiu o suporte? Eu explodiu o suporte. É muito ódio que eu tenho por aí. Tá, então a minha suprema eu tenho que mirar. Ele não é auto-locking. É, tu tem que ir correndo no cara. Do que tu dá direção. Tá, ok. Pensei que ele ia sozinho. Não, não é um misto que tá ligado. Mano, eu te juro que esse corte não faz o mesmo barulho do Roadhog. Sério? Pegaram a faca de alto lá do negócio. Eu te juro, ele fez o mesmo barulho do Roadhog. Mano, os caras desistiram, parece. Mano, todo jogo tem um top-lock pra estragar, né? GG, cara. GG, o Apley. A gente não perdeu nenhuma vez o ponto em quatro partidas. Como é que pode? Nenhuma vez, cara. Olha, eu ganhei jogada da partida, cara. Que legal. Olha só esse dragãozão. Muito legal, muito legal. Ok, vamos ver a minha jogada. Acho que foi a minha... Não, não foi a minha suprema. Nossa senhora, olha. Foi a gosma. Foi a gosminha. Cara, muito bom, muito bom. Ok, jogar de Pharah é bom nesse game. É o Drogos, né? Drogos é o nome dele. Cara, muito legal. Gostei. Deixa eu ver a pontuação. 33 barra 2. 33 barra 2. Meu Deus, cara. Muito bom. Ficou um parecido. Olha só essa pontuação. Eu ganhei 500 de gold. Agora sim, tá valendo. Primeira vitória do dia. Não sei de onde, porque a gente acabou de jogar. Eu ganhei zero de gold. Zero de gold? Não sei o que tá acontecendo, cara. É o que eu falei, cara. Tá bugado, lembra? É. Infelizmente, você tá bugado. E eu não estou ganhando ouro. Muito triste. Mas beleza. 1.500. Agora, ó. Falta pouco pra liberar o meu Reaper, cara. Em breve eu pego o Reaper. E aí, eu vou mostrar como é que se joga Paladins. Acabei de instalar, peraí. Eu tô no nível 4. Sem nenhum poderes personagens, mas beleza, cara. O Ice tá aqui me ajudando. Espero que vocês estejam se divertindo com as nossas gameplays de Paladins. E deixa o seu like aí. Comenta o que você tá achando. Se você quer ver mais vídeos de Paladins aqui na central. Ice, tem alguma coisa pra dizer pro pessoal? Eu tive que mutar, tá passando um caminhão aqui, véi. Mas não, não tem o que falar. Fantástico. Galera, então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, por estar aqui conosco. Que bonitinho aqui as coisinhas que a gente ganha. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Não se esqueça de checar as nossas redes sociais e deixar aquele apoio pra central. Checando as nossas redes sociais e no nosso servidor de Discord. Deixando aquele like, né? Enfim, ajudando o canal. Beleza? Galera, aqui foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. A gente se vê mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.